Três pedreiros entram de férias pra primeira vez e vão direto pra praia. Chegando lá, o primeiro diz, nossa quanta água. O segundo, nossa quanta areia. Ao terceiro, vamos embora. Antes que alguém traga o cimento, vai trabalhar. No forró, o homem muito suado chama a sua garota pra dançar. Ela não quer dançar mal do caso, dança com ele. Ela pega e fala pra ele, você é sua, hein. Aí ele tanca logo um beijo nela e fala, eu também vou ser seu. Na sala de aula, a professora pede pros seus alunos desenharem o orco sexual feminino. Só que Mariazinha não conseguia se lembrar como que era. Então ela levanta a saia e dá uma olhadinha. Aí vem Joãozinho, professora, professora, aqui ó, Mariazinha colando. Os policiais se encontram o homem transando com a mulher morta. Logo eu pergunto, você tá doida? Aí o homem, não, é que eu tenho uma promessa com essa mulher. Aí os policiais, que promessa é essa? Aí o maluco, ah, é que ela sempre me disse que só iria transar comigo quando ela estivesse morta. Então, você tem uma olhada. 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 Isso, você tem uma olhada por quem não se me doin trabajando. Se a embora não se trouxer, interessante. Se a embora gostar daAccident do homem, Eu falo, teemos uma olhada. Eu falo com um homem que encontraria. Eu falo apenas dois homens que vi gente Security. e o outro é o que eu moro Ok, ok, ok. Descubra. Você não vai dar. Não vai dar. Você não vai dar. Descubra. 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 Ok, então não há mais poderoso em ter a cidade. Uma pessoa. Jija, em sua sessura. Ele não pede nenhuma billa, não tem pass. Porque a sessura também disse que se não pede a água de pouco, ele não pede a minha filha. Ok, a pradhaal-mantar ainda não pede a 5 anos atrás. Ele continua a carreira. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Oh. Oh, oh, oh! 1 minuto foi. O que veio? 2 então... Um... 15 anos com uma pessoa um comum ficou caio com vidri. Ah, sim. Então, a bêbê disse para ela seria vamos passar de tudo. Ah, tá? Então, ela disse que a cara igualdade. Parce que vamos ver a meter e saber como uma única unidade estuda. Ah, estou falando da pergunta. Ah... A bonita fala é uma pesquisa. Um, dois, 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 dois. Um, um... Um, um, uma... Dovefte dov руки dov создou. Ah. Então vai. Pocah. Só o dia 11 anos. Então o dia 11 anos. Há. Pocah. O dia 11 anos. Pulled a ser 11 anos. Por que não ia me? O dia 11 anos. No tipo de atenção. O dia 11 anos. O dia 11 anos. Dia 12 anos. Ah. Aham. O dia 12 anos. Olha o dia 16 anos. Aham. 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 Não mensagem, não phone, não picture, não tone Não mensagem, não tem que serão Não se engança, não se engança. O que é isso? E aí 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 Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.